Desde 1976, a Benefit é mundialmente conhecida por modelar e encontrar a sobrancelha perfeita para cada pessoa, através de técnicas e ferramentas exclusivas de depilação. E a boa notícia é que agora os nossos brow bars, bares de sobrancelha, acabaram de chegar nas lojas da Sephora Brasil. A gente sempre começa com o famoso mapeamento de sobrancelhas da Benefit, que é a exclusiva técnica personalizada para encontrar a sobrancelha perfeita para qualquer rosto. O início dela, o ideal, é aqui. Aqui é o arco, que vai levantar o seu olhar. O seu arco já está no lugar certinho. E o final também. Esse é o resultado do mapeamento de sobrancelhas, que é uma marcação para a Lívia não ter surpresas. Ela vai saber exatamente o que vai ficar e o que vai sair. Nós começamos o processo de depilação de sobrancelhas com óleo para proteger a pele. Depois a gente apara os fios que estão muito grandes. E então a gente começa a depilação com a cera e, em seguida, a pinça. A cera é muito prática, muito rápida e higiênica. E a pinça dá o acabamento necessário para finalizar o serviço de depilação de sobrancelhas. Depois da depilação de sobrancelhas, a gente sempre faz uma maquiagem express, para tirar um pouquinho da vermelhidão e aperfeiçoar um pouquinho mais as sobrancelhas. Eu estou usando na Lívia o Gimme Brow, que é um gel super prático, que dá volume para as sobrancelhas instantaneamente. Esse é o resultado da depilação de sobrancelhas Benefit. Esperamos vocês nos nossos Brow Bars das lojas Sephora Morumbi, Eldorado e Paulista, em São Paulo. Ou então, acesse o nosso site, seforra.com.br, para encontrar todos os produtos Benefit. Legenda Adriana Zanotto